E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo Karen e rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores audios históricos e melhores fatales. Então bora lá assistir o vídeo. O beat mudou três vezes, independente de tudo, eu tô te amassando essa vez. É verdade, meu mano, cê sabe que agora eu tô na disciplina nos kits. Tem MC que faz hat-trick de rima, ele é hat-trick de beat. De desistência, moleque, sabe muito bem que ele é jogador, é por isso que hoje eu te matei. Eu tô no campeão, é sem caô, é sem caô. Só que cê sabe, nessas pistas, tipo de ira de jogador, tá difícil não, tá fácil ganhar dessa tirissa. E você tá entendendo, até porque você sabe que eu sou sincero. Independente de tudo, daqui a pouco eu tô te matando, tem que fazer zero. Como dois a zero, cê tá no terceiro, você foi uma bosta. O que o Zão tá rimando mal, será que isso é esquema de apostas? Ai meu mano, cê sabe que agora na sede, pra combinar com a camisa, fiz a aposta e deu verde. Fiz a aposta e deu verde, só que esse cara tá puto. Cê tá rimando desse jeito, vende, imagina quando eu tiver bem maduro. Isso que eu digo para você, até porque cê sabe que cê não é. É porque eu sou fruto do hip hop e esse fruto já caiu no seu pé. Caiu no meu pé, até porque a rima é verdadeira. Te furam igual peneira, cê nunca viu que o Jesus chegou a essa figueira. E você tá de bobeira, é por isso que agora é o truque. Você pode tá verde e não ser maduro, eu rimando teu Hulk. Não, até porque cê sabe meu parceiro, você não é o Hulk. E cê não tá primeiro, você falou que é a peneira. Só que esse é meu compromisso, pra palpa te furei. E mais que peneira e queijo suíço. Queijo suíço. Meu mano, cê sabe, não é uma peneira. Não é um melhor jogador, não é um melhor MC, também não é uma melhor chuteira. Na verdade eu sou em brasa, jogando igual a Livre de Subasa. Na verdade, meu parceiro, cê sabe que hoje cê é campo de várzea. Mesmo parado, eu sei que eu não posso superar essa corrida. E mesmo lesionado, eu sei que esse jogo ainda é minha vida. Como Ronaldo, eu vou pro Alombrado e comemoro junto da minha família. Então, o que me afasta do campo, me aproximou da minha torcida. Pode ser, então vai, cola cá sua torcida. Que eu tenho agora o outro rendimento. Mesmo tendo a baixa renda, por isso agora entra no seu entendimento. Cê falou de impedimento, mas eu sou um bom MC. Nova geração do futebol, fazendo rala de rala daqui. Fazendo rala de rala daqui, fazendo rala de rala daqui. Mas pergunta lá na Premier League, quem é o MVP? Não, é você que eu não vi. E por isso eu sou o Mano Underground, e meu nome é se tudo na Premier League. Eu entro em casa, e esses brancos me aplaudem. Quem é? Quem é? Quem é? Eu vou dar agora pra ti, a pergunta do JWU foi. Quem é o MVP? Mas é na Premier League. Por isso agora teu crânio eu destaco. Te respondo quem é o MVP, o neguinho que chamam de macaco. O neguinho que chamam de macaco. Mas não é que eu ligado, cê quer rezar pra esse lado. É por isso que eu trouxe a reza sincera, e o guri não se preza. Essa porra é palhenta dos macacos, o melhor do freestyle tem o nome César. Pode ser, mas o que eu lembro que ia ter novos fazer dessa geração. Ei, 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 ei. É isso família, vamos que... RIMAS E 3, D2, 1... RIMAS Ele é tipo seda, só que eu faço assim Você falou não, só que eu sou cristiano Ronaldo Vou ganhar, sim Cê já falou até de macaco Já falou que eu chupé até o saco Cê tá apelando para ganhar Curi, qual é seu próximo passo? O da frente, cê não entendeu, pois não é inteligente Falando que é Cristiano Ronaldo Tentando entrar aqui invaliasmente Olhando no torrão, penteando o cabelo É, nessa só caminhada Batendo falta, se achando o melhor do mundo E o Messi dando risada Acabo contigo, que é da terra da Pitú Meu mano, cê sabe que eu cheguei Abaixei pra poder pegar seu talento Mas eu não achei Cê abaixou porque cê tá morto Sabe por que você se abaixou? Essa sua zona de conforto Vai pagar minha passagem Pra eu voltar pro meu estado Relaxa, a aldeia faz isso Eu também sou valorizado Olha só, ele é valorizado A aldeia vai pagar a passagem Pra ele voltar pro estado Não precisa não Sua rima é vagabunda Você vai voltar voando Com 35 que eu vou largar na tua puta Provo que agora cê fala besteira Acho que é seu lazer Quando é na segunda-feira Tu fica de gracinha E eu tô ouvindo em cima da batida Porque pra você é mais uma aldeia Sendo que pra mim cê é mudança de vida Não, mano, vai vendo como é que o rap tá na veia Mudança de vida corre atrás dela Não precisa ganhar a aldeia Não, mano, vai vendo como é que eu falo aqui no proceder A aldeia não muda sua vida nacional também não Quem muda ela é você Não, mano, vai vendo como é que eu falo aqui no proceder Mas primeiro eu vou avisar Vou só pegar visão Que agora eu vou dizer São seis anos de corre, caralho Seis anos de corre, caralho Johnny, como quando? Eu tô rimando desde 2016 Você que não tava olhando Seis anos de corre, caralho Que ele tá na rua Seis anos de corre pra ganhar do Johnny Porque cê não tenta mandar uma rima sua Não, mano, você não chega pros meus pais Seis anos de corre Seis anos de corre no vale mais Pode crer, seis anos Você disse pra eu mandar uma rima que não seja sua Só que Vitor da Terra da Pitu Responde pra o lucro, essa rima é tua Não, mano, vai vendo como é que eu mandei Roupando a faixa do teu som Cadê as palas, seu amigo? Cadê as palas? Querendo surpar no hype Vai passar vergonha por Jardim Peri Sei que cita o Salvador Mas é só porque o cara tá aqui Minhas referências de verdade É o com o Ab e o Renanzin Não os moleque que eu vi na tela Só os que passaram fome por mim Se eu passar fome por você Esse é o momento Falta no fome, tem alimento Olha essa parte de conhecimento Então você é maldante Agora esse espelho com o Ab e o Renanzin Eu também admiro Já amazei os dois Vem aqui fazer companhia pra eles Tá suave, mas eu vou te matar No seu bolso você quer que eu entre Se eu entrar eu vou esvaziar Sabe por quê? Você quer me alimentar? Alimenta o moleque da bala Que depois que eu engoli sua rima Vou machigar e vomitar na sua cara Vai dar uma metadeira Mas calma que eu rimo Eu tenho o meu protagonismo Vomita na cara Você é quem? A do exorcismo Que é a Emily Frank Mas eu mando bem Eu tô construindo Só a Emily Frankstein Cante da B Eu sou morto igual o Venom Você não tá vendo flash ligado É o Prado que tá no foco da Kenão Cê é minha protagonista Você tá atrasado Você é 4 de chuva Se o outro sai pisado O nome do filme é Prado Cê é Kenão Cê é Kenão Cê é Kenão Brano se mano é Venom E continua no bolo mano Cê tem não? Eu vou fazer ele assim Sabe por quê? Que de mano eu tenho o meu continome Você quer foco Cê quer McName Você quer não É o Kenão É o Venom Tá na Kenão Com mais fãs loucos Do que o Jenão Que nem o John Lennon Que que são fãs Que que são tem não? Que que cê tá fazendo Vai perder Porque o Prado acaba com você Tá correndo demais Mas não sabe rimar Seria um um dois três Um abc Um dois três Um abc Esse é o movimento É um dois três Te mato em Três dois Um no tempo Oh Entendeu? Vai dar um tanque pariu Já jogou Crash TNT Três dois Uma bomba explodiu Deixa o like Se inscreva no canal Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Continua assistindo o vídeo Deixando o like E deixando nos comentários O que está achando Do conteúdo O que está achando Do tema E o que eu preciso melhorar Rapaziada O YouTube mandou as regras Espero que entenda Tamo junto É nóis Então bora lá Continuar assistindo o vídeo O jurado falou que você tinha que começar Mas você me falou que era melhor a gente girar e poupar Eu tô ligado meu truta Que aqui você não tá pronto para roubar Já entendi qual é o seu problema O Johnny não sabe fazer um ataque Ele perdeu, não parou e pá pra mim Agora ele vem meter esse louco aqui Porra Salvador Deixa de ser vacilão Morando no condomínio e não deixou de ser chorão Tá falando do ciclo nosso Tá ligado meu parceiro Você tá sem esperança Tá falando muito de mim Não aparece no clipe Se quis antes Deu vaga de emprego Na minha equipe Esse maluco tá mandado Porra Eu quero que se foda sua produtora O meu senhor Eu construo a minha gravadora Ele quer que se foda todo mundo Eu vou além Você tá ligado mano Eu já rimei no trem Vim de baixo me esforcei Pra ganhar nota de cem E que se foda ninguém Não desmereço ninguém Meu maluco se acostuma Pra isso cês pediram mais um round Pra ver ele não rimando porra nenhuma Não mano Cê deslize Eu rimava no trem Hoje só pisa no trem Se for pra gravar clipe Não meu pai Eu vou te falar Cê tá levado essa aqui a batida Eles só viram mais um round Você falando da minha vida Não fui gravar clipe Fui fazer um documentário Falando da vida dos ambulantes Que por sinal sou bem mais que você Você não serve nem para ser traficante Deus muito obrigado por eu não ter virado traficante um dia Porque como salvador É tudo que o sistema queria Obrigado de coração a todos gostaram do vídeo Se inscrevam no canal rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Qual foi o melhor MC de 2023 Top 15 melhores rounds Top 15 melhores MCs Top 15 melhores flows Qual batalha que você mais gosta rapaziada Seu MC favorito Sua batalha favorita Deixe tudo nos comentários Tamo junto É nóis Falou